Olá pessoal, sejam bem-vindos à primeira parte da nossa aula, onde irei falar sobre AeroFunctions. Tradicionalmente, as funções eram definidas no JavaScript com a palavra function, um nome para essa função, esse nome sendo opcional, parênteses, dentro dos parênteses, vão os argumentos da função. Então, aqui eu vou ensinar o valor e vou realizar um log dentro da minha função chamada log. Uma função simples, mas só para ilustrar a maneira clássica de... Escrever função. Temos aqui a nossa função funcionando corretamente. Existia também uma outra forma, que eram chamadas as funções anônimas, onde você poderia omitir um nome para essa função. No entanto, para utilizar funções anônimas, elas deveriam estar atribuídas ou a uma variável. Então, vou pegar aqui a minha função. Vou atribuir a uma variável. E aí sim eu posso omitir o nome. Ou passada como parâmetro para uma outra função. Pois no JavaScript, as funções são de primeira classe. Ou seja, elas podem ser passadas como parâmetros para outras funções. Então, nesse caso, a referência é pela variável que aponta para a nossa função. E o funcionamento dela continua idêntico. Então, a gente tinha essa regra descrita aqui, a palavra function, os parênteses, as chaves e o corpo da nossa função. Se eu quisesse retornar algo, por exemplo, vou transformar essa minha função em uma função de soma. Ela vai receber dois parâmetros e retornar a soma dos dois. Você percebeu que ela retornou algo, mas para que isso ocorresse, obrigatoriamente, devemos utilizar aqui a palavra return. Com o surgimento do ECMAS 6, surgiram novas formas de escrever função, chamadas arrow functions. A palavra arrow function vem da combinação desses dois caracteres que formam uma espécie de flecha aqui. Por isso a palavra arrow. Obrigatoriamente, em toda arrow function, você tem que utilizar esses dois caracteres. Arrow functions são funções anônimas, ou seja, você também só pode utilizá-las ou atribuindo a uma variável ou passando como parâmetro para uma outra função. E ela tem algumas formas de escrever, que eu vou demonstrar à frente. Vou transformar essa aqui em uma soma antiga e vou escrever ela utilizando arrow function. Então, como ela é uma função anônima, só podemos atribuir a uma variável ou passar como parâmetro. Então, eu vou atribuir essa variável. No caso de arrow function, podemos omitir a palavra function. Então, já é um encurtamento aí de caracteres. Dentro dos parênteses igual a uma função normal, podemos colocar os parâmetros, os argumentos dessa função. E do lado direito, podemos retornar algo. Então, nesse caso, diferente da primeira função, apesar dela funcionar igual, vamos fazer um teste. Funcionou idêntico. Vou colocar aqui um outro valor só para vocês perceberem que está funcionando realmente. Ao contrário da maneira antiga de escrever função, podemos omitir o return, no caso, do lado direito ser apenas uma expressão. Porém, se quiséssemos escrever algum statement, ou seja, definir uma variável, fazer algo diferente, do lado direito, obrigatoriamente temos que escrever as chaves. Então, tudo que não for uma expressão, ou seja, ternários, operadores lógicos, funções sendo invocadas e já retornando algo, Então, sempre que você for fazer um statement, ou seja, definir variáveis aqui, fazer condicionais com if, e assim por diante, obrigatoriamente você tem que escrever essas chaves aqui. E aí, voltando aqui um pouco para a outra forma que eu havia escrito, então aqui a gente tem um return implícito, é como se aqui houvesse uma palavra return, é o equivalente. Aí eu vou fazer isso daqui. Então, aqui eu tenho um return implícito, e posso fazer meus statements colocando chaves em volta, assim como as chaves de uma função comum. Existem outras formas de escrever error functions. Por exemplo, se eu tiver apenas um argumento na minha função, eu posso omitir os parênteses. Então, se existir apenas um argumento, eu posso deixar de escrever esses parênteses. Mas isso só funciona no caso de ser apenas um argumento. Se eu tiver mais de um argumento, obrigatoriamente eu tenho que escrever os parênteses para a minha função. Isso também é obrigatório, no caso de eu fazer um destruction. Para quem não conhece, não se preocupe, só lembre que no caso do destruction eu também sou obrigado a fazer, colocar esses parênteses aqui. No caso aqui, de eu fazer um rest operator também. Então, se eu fizer um rest operator também, é outro tema que vai ser abordado à frente aqui no curso. Isso é menos importante, só lembre-se que, de fato, eu só posso ocultar esses parênteses aqui, quando existe apenas um argumento para a minha função. E mesmo que também, outro tema que será abordado aqui, ainda neste curso, chamado Default Values, falarei mais à frente aí, eu também sou obrigado a colocar os parênteses aqui em volta. Então, ele só funciona no caso de ser apenas um argumento e nada mais. Perfeito? Do lado direito, como eu falei, eu retorno implícito. Objetos literais no JavaScript são declarados dessa forma. Então, eu tenho aqui var objeto, se eu quiser declarar meu objeto literal, utilizando chaves também. Se eu quiser fazer um return implícito de um objeto, eu obrigatoriamente tenho que colocar parênteses aqui também, e aí sim, ele vai funcionar, porque da mesma forma que chaves define o corpo de uma função, ele também define um objeto literal. Então, eu posso retornar objetos literais aqui de maneira com o retorno implícito, colocando parênteses aqui. Então, eu vou definir aqui, meu objeto, vamos testar se funcionou corretamente. Perfeito. Então, nesse caso, eu tenho que colocar parênteses em volta. Uma outra forma aí que você poderia construir objetos no JavaScript é através de funções construtoras. Então, eu poderia ter uma função construtor aqui, function car, que geraria um objeto com uma propriedade full global. parênteses em volta, eu poderia, utilizando a palavra new, gerar um objeto através da minha função construtora. Então, vamos ver se funcionou. Gerei um objeto, utilizando a minha função construtora. Eu não posso, no entanto, fazer o mesmo utilizando o error functions. Então, se eu criar aqui uma função car, como era o function, eu não poderei utilizá-la como função construtora. E isso tem muito a ver com o dis, que eu irei falar mais à frente, como isso funciona, o contexto das funções Aero Functions. Um outro ponto que você tem que considerar ao trabalhar com Aero Functions é a propriedade, a característica de host que as funções clássicas tinham. Então, o que é o host? É uma característica das funções e das variáveis declaradas com var no JavaScript de serem movidas para o topo do nosso código. Então, eu posso invocar essa função antes mesmo de defini-la, de declarar no código. Então, com isso, eu consigo invocar antes e sem me preocupar com a ordem aqui. O mesmo já não acontece com a Zero Functions. Então, se eu fizer a mesma função aqui, log value, eu quiser invocar antes, essa propriedade de host, essa característica de host não funciona com Aero Functions. Então, é um outro ponto que devemos ficar atentos. Então, além dessa forma mais enxuta de escrever, ou seja, onde eu consigo omitir a palavra function, eu consigo omitir o corpo da função e a palavra return, fazendo um return implícito, existem outras coisas aí que diferenciam Aero Functions das funções clássicas. E aí, no meu ponto de vista, é onde Aero Functions realmente se sobressai e trouxe, além dessa questão de uma escrita mais enxuta, uma utilidade, do meu ponto de vista, sensacional. Então, era muito comum no JavaScript você encontrar situações desse tipo. Então, eu tenho um objeto, que ele tem um método aqui de log, e ele também tem um value aqui, e ele vai dar um console.log nesse value. E, ao mesmo tempo, eu vou colocar aqui um outro método, chamado showContext. Então, o que esse showContext vai fazer? Ele vai dar um log no contexto. Então, vamos ver como é que isso funciona na prática. Vou chamar aqui meu objeto, e vou executar esse método dele. Não preciso nem dar o log aqui, porque eu já estou dando o log ali internamente. Então, deixa eu ocultar os erros para ficar mais claro. Ele fez uma referência a ele mesmo. Ou seja, o diz aqui dentro do método, ele está referenciando ao próprio objeto. Por quê? Porque as funções no JavaScript, elas têm algo chamado contexto de invocação. Então, elas são executadas num contexto de onde são invocadas. E, para isso, a gente utilizava algumas técnicas aí para saber onde esse diz iria referenciar. Bastava, geralmente, olhar para o lado esquerdo e você saberia para onde o diz desse método, essa função aí sendo invocada, apontaria. Então, nesse caso, eu poderia chamar o método log e funcionaria corretamente, porque ele está referenciando ao próprio objeto e o objeto possui um outro método que construímos anteriormente chamado log. Só que nem tudo é tão simples assim, porque, como eu falei, ela tem um contexto de invocação. Vamos supor que eu quisesse invocar esse método após um segundo. Então, existe uma função chamada setTimeout da API do browser, onde o primeiro parâmetro para ela é a função a ser executada e o segundo parâmetro é o tempo em milissegundos para essa função ser executada, é o tempo mínimo para ela ser executada. Então, vamos supor que eu quisesse chamar o thisLog falando after 1000 milissegundos, ou seja, eu quero invocar essa função chamar esse método aqui depois de 1000 milissegundos. Vamos ver se funciona. Opa! Vou mostrar aqui os erros. ThisLog is not a function. E aí você, como desenvolvedor, ia começar a ficar confuso. Mas espera aí, por que o thisLog não é uma função? Tenho certeza que é. Eu acabei de executar anteriormente. Porque, como eu falei, as funções têm um contexto de invocação. E essas funções de timer, geralmente de callback de request, de event listeners, são invocadas num contexto global. Então, se eu vier aqui dentro da minha função e der um log no contexto dela, vou acabar percebendo que o thisLog ali dentro é o window. E aí começam as confusões em questão de escopo e contexto do javascript que vários desenvolvedores no começo apanhavam bastante para entender. Como vou resolver isso? Existe um método das funções chamado bind ou apply. Eles têm pequenas diferenças, mas os dois permitem que você fixe ali o contexto da função. Então, colocando esse bind e passando o dis como o primeiro parâmetro para ele, eu fixo o contexto dessa minha função, independente de onde ela foi invocada, com esse contexto aqui. Então, se a gente executar novamente, perceber que ele apontou para o objeto correto. Deixa eu ocultar esses erros novamente. Então, era uma forma de resolver. O problema, no entanto, com isso é que acabava verboso e a qualquer momento a pessoa poderia esquecer de colocar esse dis. Então, deixa eu colocar aqui after. Vou apontar os milliseconds. Só que a pessoa poderia, como eu disse antes, esquecer esse bind aqui e ter problemas, quebrar o JavaScript. Uma outra forma que era bem comum, você vê ali em meados dos anos 2000, 2000 e pouco, antes do ECMAS 6, era armazenar o contexto em uma variável chamada that or self, por aí vai, e utilizar essa variável para armazenar o contexto e aí você faria uma referência aqui a essa variável, com isso conseguia salvar esse contexto aí em algum lugar. Então, dessa forma vai funcionar. Então, ele disparou depois de 1 milissegundos. Porém, você tinha que ficar lembrando e colocando esse tipo de variável e tudo mais e acabava deixando seu código mais poluído e menos claro. E aí, entra arrow functions para salvar nossa vida e resolver esse tipo de problema. Com o arrow function, eu posso simplesmente declarar minha arrow function aqui ao invés do function e ter certeza que meu diz é o mesmo diz daqui de cima. por que isso funciona? Arrow functions tem uma propriedade que é de ter um contexto igual ao código que envolve ele. então se você observar as chaves ao redor de um arrow function você sabe que o diz dele vai se referenciar a essas chaves que é o chamado contexto lexico. Então com isso a gente começou a parar de precisar armazenar o diz em variáveis com textos em variáveis ou utilizar o bind então com isso se tornou mais simples entender o contexto e trabalhar de forma mais tranquila e com javascript menos confusa para quem não sabia direito como essas coisas funcionavam. Por outro lado você não pode fazer um bind aqui justamente por ele ter esse contexto se você não poderia fazer esse bind diz aqui você teria problemas mas enfim esse é um dos casos onde eu acho que era o function veio para resolver problemas e realmente traz aí grandes vantagens além da legibilidade de escrita curta e uma escrita mais enxuta.